Essa garota tá dando em cima de mim Eu tô ligado na dela, ela tá afim Cama noite é uma criança, quer um copo de gin Sei que tu quer, sei que tu quer Deita na minha cama, jurou pra mim Sou mentirosa, até diz que me ama Cê gosta do gin, quer minha fama? Olha pra mim, olha pra mim É que cê tem essa mania de querer controlar a minha vida Tempo é dinheiro e eu tô na pista Por isso eu tô na correria É que ela adora essa vida E eu adoro ela por cima A devagar se não complica Ela me senta Três da madrugada Ela não pensa em parar de cavalgar Bandida viciante Desse jeito eu reconheço pelo olhar Desliga o telefone que essa noite não tem hora pra acabar Tira seu sutiã com a boca pra te pressionar Vem pro baixo do meu edredom Vou sentir no gosto do batom Me vicio e ela tem o dom Eu peço tempo e ela me diz não Pergunta se eu tenho coração Cê sabe que eu tenho São três da madrugada Ela não pensa em parar de cavalgar Bandida viciante Desse jeito eu reconheço pelo olhar Desliga o telefone que essa noite não tem hora pra acabar Tira seu sutiã com a boca pra te pressionar Tchau Legenda Adriana Zanotto